Clique aqui e conheça a bodega, a loja virtual da chafudaria E onde é isso? Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um chafudaria aqui no YouTube Roda a vinheta papai Eita boi E aí galera, só um chafudeiro de coração, dá um joinha no começo dos vídeos e ajuda a bater recorde de like Então se você é chafudeiro, papapoca esse like Porque hoje o vídeo aqui é diferente Gameplay na chafudaria Todo mundo estava pedindo Quando a gente fala todo mundo, ninguém estava pedindo Na verdade, isso é uma... Ah, todo mundo pediu e nós vamos fazer show na nossa cidade Ninguém pediu Vamos fazer aqui o gameplay mais louco do mundo Toma, tu queria Começou por aí a loucura E só pra lembrar que esse aqui é mais um vídeo da série O Brasil inteiro joga E hoje a gente vai jogar os joguinhos aqui do site www.obrasilinteirojoga.com.br Você já tá vendo a sua tela Temos aqui alguns joguinhos, tem um site aqui bem bacana Tem vídeos Olha, salve salve, o Brasil inteiro joga Aqui o Manual do Mundo Aqui é quem? Aqui é nóis Olha aqui E aqui nós temos a aba jogos Tem vários joguinhos bacanas aqui E a gente vai jogar um contra o outro aqui Vamos fazer o seguinte O primeiro jogo que a gente vai jogar é o arco e flecha Jogou o arco e flecha Quem perder, chulito Combinado? Combinado Combinado? Combinado? Fechado? 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 Não tem comida, viu? Lembrando que os jogos aqui são temáticos de esportes que vão ter nas Olimpíadas Caio, mas eu ouvi dizer que dá pra personalizar até o bonequinho Você errou aí, viu? Vai, vai, vai Caio, mas eu ouvi dizer que dá pra personalizar até o bonequinho Então a gente tem o Zé e a Júlia Vamos lá, vou personalizar aqui O que é isso que é? Engrenagem? É, né? Traga a Júlia? Não, cara Calma Eu não posso ir com a Júlia não? Eu gosto tanto de mulher que eu quero ir com a mulher Não posso não? Vamos lá, tá aqui Sexo O homem tá numa situação tão ruim que quando o homem lê na televisão Sexo, o homem já fica doidinho Seis meses É complicado Olha aí Seis meses Seis meses Oh, meu Deus do céu Masculino e feminino? Tem aí, ó Aí é o Zé Aí é o Zé E aqui é a Júlia Vamos com quem? Com o Zé? Vamos com o Zé Vamos com o Zé Grande Zé O Zé parece ser um bom boleiro Uniforme Pretão, né? Eu gosto de preto Preto, blackzamp Pra achar uma atenção e tal Cabelo Tem um cabelo azul é complicado Black powerzamp Brancão 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 Não, branco não Branco já tá velho Bota um preto aí Vermelho, vermelho Pra combinar com a farra Com a camisa Ixi Ruivozão, papai Eu vou de ruivo Vou de ruivo Barba Sem bigode Sem barba Sem barba Vamos moreno, vamos moreno Se for atletismo, a gente já ganhou Pronto Se for moreno, o homem ganha no atletismo Se for zembolte, então Vai Mas as pelas desse bicho aí estão cada vez pior, viu, mano? Lembrando que não é mais o Zé Esse aqui agora é o tio de Enes Né? Tá todo mundo Botão vermelho É o tio marraber E o mais legal de tudo é que se você não souber jogar Ah, cara, sou burro Ah, no colégio era conhecido como B10 Por quê? Porque quando chegava no final do ano, ficava B10 matéria É, sou burro, cara O que eu faço? Calma, não se desespere, amigo Aqui ensina a jogar Você vai aprender a jogar só lendo Tá valendo já Uou Ei, 81 pontos da primeira, hein? Esse jogo já sou bom, mano Eita Uou Uou Uou, meu amor demais Bora, Zé Bora, passou 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 direto Traz minha última Vem, vem Eita, pera Isso, macho Corada aqui, bancada, dois 231 pontos Na formação aqui desse pódio, eu fiquei em terceiro Mas nós vamos competir entre nós três Então agora o próximo, quem é? O próximo é antes Aí é bom, viu? Calma, calma, isso é Não, tô ligado Não, tô ligado Tô ligado, tô ouvindo aí Vola Ei, menino, tu vai derrubar até ver É aí, peraí É aí, é o quê? É o quê? É aí Ó, 60 pontos Lembrando que o regra de dar a gente aqui são 231 pontos, que foi eu que acabei de fazer Isso é, passou a terceira tacada Desse jeito aí, mano, tu vai matar até um urubu, que tá totalmente pro céu Peraí, cara, não vou me desconcentrando não, porra É, mas esse bicho tá se movendo aqui O bicho tá se movendo sozinho, mano, tá sério, mano Tem que ter um negócio fixo, mano É sério, mano, tá errado aqui, cara Não vai fazer nem 100 pontos, mas tu tem seis tacadas, isso Vai, vai passar toda a minha direta aí, ó Realmente eu sou ruim demais, tem que conversar É cara ruim Olha Não desista Entso, desista O cara tá triste, mas tu deixou o cara cansado, mano Pelo amor de Deus Vou falar agora aquela frase que todo mundo já falou ou já escutou quando era pequeno Entso, pede pra cagar e sai, pô Passou direto no primeiro Olha, olha, olha Fala aí, João, para a sua segunda atrativa Passou direto Passou, passou 30, 30 pontos 30, bom, já foi melhor que esse Já foi melhor que esse Fala Olha Olha, nem faz do céu Vai E Caraca Não foi Não, tô falando na primeira tacada Olha Bora Eu sou foda do arco e flecha Caramba Anderson perdeu no arco e flecha E agora vai levar a flechada Pode dar essa porra, vai Deu Macho Dirige, cara Pelo amor de Deus Rouba o bicicleta a paia Meu pneu tá furado 40 segundos e 46 centésimos Olha Olha Vola Fala É, João, tá sozinho, eu quero só a melhor hora dele O homem é ruim e tudo, não tem condição não Vai, 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 Edson, moço Vai ganhar a cara do homem, sério O cara tá... Nossa, vai Guardão Já foi mais tempo que eu, já Já foi mais tempo que eu, já Foi não Ele não enxerga logo Foi não, não foi mais tempo que eu queria ver Olha aí, quanto tempo? Eu falei quanto tempo? Calma Por enquanto, novamente, de novo, mais uma vez De novo, Edson vai levar a lapada Agora ele só não leva lapada se o João fizer no melhor tempo Que eu acho meio difícil, mas vamos embora É aí, olha aí, olha aí Vai, João Ó, é, ó, é, ó, é, ó, é, ó, é Rapaz, não tá bom Rapaz, não é que tá vendo, subestima o gordinho, tá vendo? Nunca subestima o gordinho, nunca subestima o gordinho É o quê? É o quê? 26, ó, é Vai apanhar, Edson Vai apanhar, Edson Vai apanhar Ó, é, deu mais Ó, é, arrancou Arrancou Levou, levou Edson levou, levou, levou Agora vem, vai dar força Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do jogo É só acessar, é muito fácil www.obrasilinteirojoga.com.br O site tá aparecendo aqui pra você Se você tá pelo celular, é no primeiro link da descrição E o mais importante que jogar aqui no computador É você jogar de verdade, é você praticar esporte de verdade Então nunca deixe de praticar esporte Senão você vai ficar desse jeito aqui, ó Então é isso, senhoras e senhores, o Chafudaria acaba ficando Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, minhas redes sociais estão todas ali embaixo Não deixe de se inscrever no Chafudaria clicando aqui, ó Se você tá pelo celular, é nesse botãozinho aqui Lembrando que esse é mais um vídeo da série O Brasil inteiro joga E se você quiser assistir vídeos de outros youtubers É só você clicar ali do lado Então é isso, espero que vocês tenham gostado Até a próxima e valeu É nóis, tamo junto Tchau Tchau